Há muito tempo se consolidou a certeza de que dominar os céus é essencial para ter sucesso em uma guerra. Isso passa por destruir a força aérea inimiga e a melhor forma de fazer isso é atacando um grande número de aeronaves de uma única vez, preferencialmente ainda no solo, onde não podem se defender por conta própria. Isso fez das bases aéreas o principal tipo de alvo na maioria dos conflitos. Além da proteção pela defesa antiaérea, uma das soluções encontradas e utilizadas por muito tempo para proteger os aviões de caça foram os abrigos ou hangares reforçados, construídos em concreto armado e com portas de aço, capazes de suportar até mesmo o impacto direto de determinados tipos de bombas e mísseis, além de proteger de explosões próximas. Essa solução foi adotada por muitos países, mas o Brasil não seguiu esse caminho, e isso levanta um questionamento interessante, que inclusive já foi feito aqui no canal por um inscrito. Por que a FAB não possui abrigos reforçados e ainda mantém seus caças em hangaretes tão simples? Para entender, é preciso fazer uma retrospectiva desse tipo de estrutura. Os abrigos ou hangares reforçados existem há muito tempo, mas tiveram seu auge durante a Guerra Fria, onde ambos os lados esperavam e se preparavam para um ataque surpresa. No entanto, esse ataque nunca aconteceu, e foi no Oriente Médio que esse cenário acabou se concretizando, mais especificamente na Guerra dos Seis Dias, em 1967, quando a Força Aérea Israelense realizou um ataque surpresa contra as bases aéreas do Egito, destruindo mais de 300 aviões em poucas horas, a maioria absoluta deles ainda no solo. O grande sucesso dessa operação serviu de exemplo, e muitos países da região começaram a construir hangares super reforçados para abrigar seus aviões de caça, sendo o Iraque o país que mais investiu nesse tipo de estrutura, com centenas de abrigos reforçados construídos para proteger a sua força aérea. No entanto, em 1991, ocorreu a Primeira Guerra do Golfo, e o resultado final foi a destruição de centenas de abrigos superprotegidos por parte da coalizão liderada pelos Estados Unidos. O mesmo se repetiu em 2003, na invasão do Iraque. Isso aconteceu por conta do avanço tecnológico. As bombas guiadas a laser e com corpo reforçado foram pensadas em parte para superar esse tipo de proteção, e podiam penetrar grossas camadas de concreto antes de explodir. Hoje em dia, isso já não é mais nenhum tipo de tecnologia sensível e exclusiva, e grande parte das bombas ou mísseis já possuem desde o início alguma capacidade de penetração. É o caso, por exemplo, das bombas Spice, compradas pela FAB para equipar o Gripen, e que, como vocês podem ver no vídeo, passou facilmente por mais de um método de concreto e explodiu abaixo com a espoleta de atraso, ou seja, teria garantido um impacto direto contra um caça, mesmo que este estivesse dentro de um abrigo protegido. Esse tipo de capacidade, bem como a sua difusão, diminuirão em muito o custo-benefício desse tipo de proteção, até porque elas são bem caras. Cada hangar desses custa vários milhões de dólares, sendo mais caros, inclusive, que as bombas capazes de destruí-los. Além do mais, esses abrigos protegidos não impediam outro tipo de dano, que eram os ataques diretos contra as pistas de pouso e decolagem. Isso significa que, mesmo que as aeronaves fossem protegidas de ataques diretos, elas não poderiam decolar de qualquer maneira se um ataque deixasse a pista cheia de crateras. E isso já era relativamente fácil de fazer lá na Guerra dos Seis Dias, e hoje é mais fácil ainda. Para um país com o tamanho do Brasil e que não possui conflitos que justifiquem um ataque surpresa, o investimento nesse tipo de abrigo já não compensava décadas atrás, e hoje compensa muito menos, em função da existência de armas capazes de penetrar nesses hangares como se não fossem nada. A nossa realidade favorece a tática da dispersão, caso necessário. Nosso território é muito grande, temos milhares de pistas de pouso e decolagem, das quais uma boa parte poderia ser utilizada, bem como as operações em rodovias, que por sinal a FAB já pratica. É uma tática mais barata e atualmente mais eficiente, e que vem sendo utilizada com sucesso na Ucrânia, por exemplo, que recuou sua aviação de combate para o interior do país em pistas e rodovias dispersas, e conseguiu assim evitar a destruição completa de sua força aérea. Alguns países pequenos, que são ameaçados por nações mais poderosas, como é o caso da Suécia ou Taiwan, ainda podem se beneficiar de abrigos subterrâneos, que possuem um nível de proteção bem maior que os abrigos reforçados mostrados aqui, mas esses já representam outra categoria. Os hangares reforçados são um bom exemplo do ciclo de toda a guerra, onde cada medida gera uma contramedida. Assim como eles diminuíram muito a eficiência das armas tradicionais nos ataques contra bases aéreas, as armas que vieram depois também diminuíram em muito a eficiência desses abrigos. Então galera, espero que tenham gostado do vídeo, continuem nos acompanhando, não deixem de se inscrever no canal e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!